Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Hoje estou aqui na concessionária Alma Citroën da cidade de Botucatu e apresentar o novo Citroën C3 Aircross 7 fio 2025. Para aqueles que são do grupo PCB e para taxista, está com bônus, ótimas condições para você adquirir esse belíssimo SUV de 7 lugares. Na cor preto, para PCB, R$ 91.690. Se for nessa cor cinza, a artência acrescenta R$ 1.600. E para taxista, saindo no valor de R$ 86.500. Um custo-benefício a qual vejo pelo tamanho e espaço interno a qual entrega no C3 Aircross 7 fio 2025. Comprimento de 4,32, entre-eixo de 2,67, tanque de combustível de 47 litros. Há vincos pronunciado ao capô. Em relação ao vão-livrosol são 20 centímetros. Há tendência no mercado, esse duplo deck. DRL em LED. Farol única parábola. Lâmpada alógena. Detalhe de acabamento em preto escurecido interno dos faróis. Grade em preto fosco com frisos. Em cromado, logo ao centro da Citroën, preto brilhante interno e cromado externo. Não há farol de nebrina e um bom ângulo de entrada em relação ao vão-livre ao solo. Não é SUV para fora de estrada. Aqui na traseira, traz essa lanterna, lâmpadas alógena, tampa do porta-mala, com logo da Citroën ao centro. Citroën cromado, C3 Aircross de sete lugares. Sua motorização turbo, 200 Nm. Motor 1.0 turbo, que entrega 20,4 de torque. Abaixo, luz de placa em LED. Em diferencial, com a entrega no C3 Aircross. Acima, limpador do vidro traseiro, com desembaçador, brake light. Pronúncia do Aerofog, S no vidro, 2025. Há uma barra de teto longitudinal, em preto fosco. C3 Aircross entrega algo no porta-mala, de sete lugares, que você consegue. Tem a praticidade, a qual me entrega no Chevrolet Spin. Eu estou apresentando para vocês, faça abertura, são 493 litros de capacidade de porta-malas. Isso em cinco lugares, tem da terceira fileira, você só tem espaço reduzido de 42 litros. Praticidade, quando eu cito para vocês, pessoal, aqui, ó. Rebati o banco da terceira fileira, e aqui tem um ganchinho, olha que legal, esse velcro. Então, puxou, você tem a praticidade de estar removendo o banco. Vou estar deixando aqui, ó. Deixei, você removeu, puxei o velcro. E não é tão pesado os bancos, você consegue estar removendo, olha aí que legal. Removiu os bancos, e aí você tem 493 litros de capacidade de porta-malas. Segunda fileira, o banco traseiro é rebatido e bipartido com o sistema top tete. Há um velcro aqui, você puxou para cima e rebate o banco traseiro. Isso para praticidade, se caso você precise utilizar para a cadeira de roda, aqueles que são do grupo PCD. E medo para taxista, para facilitar bagagens. Hoje, no mercado, você não vai encontrar um valor desse preço de adquirir um SUV por R$ 86.500. Mesmo para taxista, então, eu vejo como custo-benefício. Porta-copos para os ocupantes da terceira fileira, tanto do lado esquerdo e direito também presente. Luz de cortesia em LED, na tampa do porta-malas, tudo bem organizado. Aqui já vem triângulo, macaco. E abaixo fica o estepe, o estepe do tipo temporada, fica para fora do SUV. Você tem essa praticidade e mobilidade de retirar o banco da terceira fileira, a qual não entrega no Chevrolet e Spin. E o que não pode faltar em questão de segurança, cinto, para os ocupantes da terceira fileira. Acabamento interno da tampa do porta-malas, revestimento em plástico, luz de placa em LED. Embaixo desse capô entrega um propulsor 1.0 turbo, que gera 130 cavalos de potência e um torque de 20,4 kgfm, casado com câmbio automático CVT, que simula 7 velocidades. Roda de ferro. Roda de aro 16, perfil 205-65. Vem com calota com pressão presente, calçando pneus Pireg. Freios ABS com EBD sendo freio disco ventilado dianteiro, tambor traseiro, suspensão dianteiro dependente McPherson e traseiro eixo de torção. Caixa de roda, um aplique todo em preto fosco, se estendendo pela saia lateral, aplique em preto fosco. Coluna A, um preto fosco, um adesivo, tanto presente na coluna A e na coluna B também. Capa do retrovisor em preto fosco com indicador de seta, espelho retrovisor, ele é manual, maçaneta da cor do veículo, cinza artense, S no vidro 2025 e antena de teto. O seu consumo pelo Inmetro, categoria C, no geral C, emissões de poluente C. Em cidade, Netanol fazendo 7,4, na gasolina 10,6, na estrada Netanol 8,6, na gasolina 12 km por litro. O acabamento da porta traseira toda em prático, maçaneta em prático, não há parafuso aparente, porta copo, saída do alto-falante, banco revestimento todo em tecido, com três encostos de cabeça, cinto de três pontos com Isofix, teto na cor clara, alça de segurança para entrar do SUV, tanto do lado direito e esquerdo para o passageiro. Então, lá na dianteira, do lado do motorista, já não tem alça de segurança para entrar do SUV. São 2,67 de entre-eixos, eu tenho 1,80, já vou estar me acomodando ao SUV. Olha aí, há um bom espaço aqui interno para aqueles que são do PCD e para taxista estar levando os seus passageiros, um bom espaço. Não há conveniência nem do lado do motorista, nem do lado do passageiro. Duas entradas USB do tipo A, carregamento rápido, túnel não é tão levado para o terceiro ocupante, tapete do C3 Aircross, acabamento, revestimento em tecido, fluxo da CD de ar para os ocupantes do banco traseiro, vem do teto, aqui a regulagem de ventilação até três níveis, ruiz de cortesia, lâmpada asalógena, não há regulagem do cinto do motorista e nem do passageiro. Ele é fixo. Comando dos vidros elétricos traseiro, ele vem presente no console, são esses dois comandos com porta-objeto. O acabamento da porta dianteira remete à traseira toda em prática, não há parafuso aparente. Comando dos vidros elétricos maçaneta em prática, com porta-copo, porta-objeto, saída do alto-falante. Regulagem manual do espelho retrovisor, banco e revestimento todo em tecido do motorista com regulagem em altura, regulagem de lombar, encosto de cabeça e interiço aqui na dianteira. Comando de travamento das portas, dos vidros elétricos e o modo esporte. Esse é o Tablier do novo C3 Aircross, fio de sete lugares, todo em prático, seu acabamento. Tem um detalhe de acabamento em cinza, o Tablier, como se fosse uma fibra de carbono, porém um plástico rígido. Outro acabamento na parte inferior, em cromado. Fluxo da sede de ar, com os detalhes de acabamento em cromado. Na parte superior, plástico também, rígido, de boa qualidade, bom arremate. Fluxo da saída de ar, com acabamento em preto, brigante. Essa é a chave do C3 Aircross, sete fio, 2025, seus telecomando. Travamento, destravamento das portas, uma chave simples, vou estar inserindo na ignição. Seu cluster digital, bem informativo, multimídia 10 polegadas, com espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto. Direção elétrica, não há revestimento em couro no volante, um volante simples. Com coluna de direção com ajuste somente em altura. Regulagem dos faróis e manual, limpador do para-brisa com variação intermitente. Fluxo da sede de ar, botões físicos do ar-condicionado, de uma zona. Entrada USB convencional, pisca alerta, tomada 12 volts, porta-objeto. Outro porta-objeto, dois porta-copos, câmbio automático CVT de sete velocidades. Detalhe do seu acabamento em cromado. Drei de mão manual, porta-objeto. Os comandos dos vidros elétrico traseiro com porta-objeto. Porta-luva. Para-sol com espelho e não há luz de cortesia. Para fom-lâmpadas, aloge na retrovisor interno. Ele é simples, não é fotocromático. E para-sol do lado do motorista, com espelho e não há luz de cortesia. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, das informações e preço atualizado para aqueles que queiram adquirir um novo Citroën C3 Aircross, fio de sete lugares, 2025, que são do grupo PCD e para-taxista. Novamente falando o valor para vocês, para-PCD saindo no valor de R$ 91.690,00 na cor preta. E para-taxista, R$ 86.500,00. Custo-benefício para aqueles que queiram um SUV com motorização turbo, 1.0 turbo de 130 cavalos, um torque de 20,4 kgfm, um bom espaço interno, tanto de porta-malas que interno do veículo. Vale a pena, eu vejo na minha opinião, para aqueles que são do grupo PCD e para-taxista. E se você for novo nesse canal, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like, seu comentário. Vou ficando por aqui e aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!